E se de um dia para o outro uma tecnologia mudasse a forma como vivemos as nossas casas como trabalhamos como brincamos como partilhamos o que partilhamos como somos o que somos E se esse dia fosse hoje A fibra de última geração Vodafone está a ligar o país Vai ser mais rápido Vai mudar tudo Vai ser bom Vodafone Power to you